Pode fazer mechas em um cabelo com coloração? Sim ou não? Aqui eu tenho um cabelo com coloração preta. Será que eu consigo deixar ela loira ou morena iluminada? Antes de continuar esse vídeo, eu quero te falar que aqui nesse canal tem conteúdos todos os dias pra cabeleireiros que querem ter resultados incríveis e para clientes que querem entender o que o seu profissional da beleza tem feito no seu dia a dia no cabelo. Às vezes, você chega no salão e o cabeleireiro sabe menos do que você. Então, presta atenção nesse vídeo e fique preparado para o que você vai aprender. Vamos lá? Cabelo com coloração, pode fazer mechas? Sim ou não? O que vai responder o sim e o não vai ser a mecha teste, a reação que o cabelo vai ter em contato com um pó descolorante por um determinado período de 15 a 30 minutos. O que eu vou fazer aqui nesse cabelo? Só de analisar e observar, eu sei que ele tem 4 dedos de raiz crescida natural. Sabendo disso, eu sei que a raiz dela tem uma cor perfeita e vai abrir super bem. Mas as pontas, eu consigo visualizar perfeitamente a sobrecarga de pigmento. Pigmento escuro, coloração, às vezes por muito tempo e às vezes que foi aplicado 1 ou 2 vezes. Então, eu vou dar uma olhada e uma analisada no histórico desse cabelo através de uma boa mecha teste. Vamos lá? Vou fazer a mecha teste aqui. Quando eu faço um cabelo com coloração preta, eu gosto de fazer a mecha teste em duas regiões. E essas regiões são parte de trás e parte da frente. Na parte da nuca, normalmente é uma quantidade bem pequena de coloração, principalmente quando a cliente pinta em casa. Quando a gente pinta o cabelo em casa, ela não tem acesso à nuca e nem consegue visualizar a parte de trás. Por conta disso, na região da nuca, não tem sobrecarga de pigmento e a mecha vai abrir perfeitamente. Quando eu faço a mecha teste em cabelos com coloração escura, eu gosto de pegar toda essa região. Olha, gente. É uma região próxima ao topo, pegando uma linha de transparência. Essa transparência aqui, inteirinha, de cima a baixo, eu vou descolorir, ó. Pra observar o quanto esse cabelo consegue abrir. Vamos lá? Vou fazer a aplicação. Ah, se não passar na mecha teste, o cabelo superaqueceu, o que a gente faz? A gente devolve o pigmento pra região descolorida, tá? Não se assusta e a cliente também não precisa ficar preocupada. Ah, o cabelo abriu bem algumas partes e outras não. O que que eu faço? Se a cliente não quiser pintar o cabelo nesse dia, fazer algumas mechas mais escuras, não tem problema, você pode escurecer aquela região. Ó, apliquei de cima a baixo, sabendo que a raiz vai ter um comportamento diferente das pontas. Aí eu posso fechar esse papel, fecho o papel e aguardo ali um período de 15 a 30 minutos. Outro lugar que é bem interessante fazer a mecha teste quando a sua cliente tem o cabelo preto com coloração é na região lateral. Por quê? Se a cliente pinta em casa, a parte lateral e frontal é onde ela enxerga. Então faz sentido que a cliente pra pintar o cabelo, ela consegue passar aqui, 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 aqui e na nuca ela não consegue enxergar. Então é uma quantidade que não tem presença de cor, certo? Então a minha referência é a frente e o topo, aonde o pigmento está mais presente. Aí eu vou fazer aqui também. Bem, essa modelo aqui, se passar nessa mecha teste, vai ser uma super transformação que vai pra dentro do curso avançado, viu? Você que me segue por aí não sabe que eu tenho cursos avançados de cor, de mechas. Eu tenho quatro formações. Uma delas é o curso especialista em mechas, aonde eu ensino cabeleireiros a fazer mechas e ganhar dinheiro com isso. Eu tenho o curso de formação que é o Colorimetria Avançada, onde eu te ensino a entender as cores, ebook de colorimetria, marketing digital e vendas. Então a gente tem muitos produtos incríveis pra você. E se você quer saber mais informações, no link da Bill aqui no Instagram está tudo que você precisa saber em link. Clica no link e vai aparecer a página de informação sobre cursos. Se você não achar, pode chamar nosso suporte que ele vai te ajudar, certo? E se inscreve aqui, porque esse conteúdo é top. Agora eu vou fazer uma mechinha bem naquela região da lateral da nossa modelo. E sempre faça a mecha teste fechada, tá gente? Tô usando oxidante de 20 volumes, que é o que eu preciso, e eu faço a aplicação. Acompanhe comigo. Finalizei aqui as duas aplicações, e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se o cabelo reagir de uma forma negativa, esse cabelo vai esquentar. E pode ser que ele esquente, por quê? Porque o cabelo que tem um excesso de amônia corante e também um excesso de metal, que as colorações têm, algumas, ele vai ter uma reação de superaquecimento e também de liberar um líquido. Esse líquido ele é liberado porque o cabelo ele quer se proteger. E a primeira reação que o fio tem é liberar uma água pra ele poder se proteger. E aí começa a superaquecer aquela água e ferver. Alguns casos o cabelo ele libera um cheiro muito forte, parece o cheiro de enxofre, tá? Mas na verdade é o cheiro da amônia que começa ali a sair do fio de cabelo de uma forma muito forte, com um cheiro bem forte mesmo. Isso é bem comum em cabelos com coloração. Cabelos com coloração escura, eles também têm uma reação um pouquinho de danificar mais, porque ele embaraça bastante. A coloração permanente, a coloração com amônia ou corante, ele faz com que o fio fique mais rígido, mais grosso, mais ressecado, poroso. E muitas vezes com a cutícula levantada, se a cliente não trata em casa. Por conta disso, quando ela faz uma descoloração, que é uma agressão muito forte, o cabelo vai ter uma reação ainda pior e gera aquele embaraçamento, aquele cabelo super embaraçado e difícil de lidar. Por isso, sempre oriente a sua cliente a entender o processo, entender que ela precisa recuperar, entender que ela precisa tratar o cabelo, que ela precisa usar bons produtos e também trabalhe dentro daquilo que o cabelo permite. Respeite a mecha teste, tá? Porque se você não respeita ela, o cabelo pode quebrar, corte químico, você perde cliente e também perde a segurança no seu trabalho. Então aqui eu vou dar um tempo de pausa de mais ou menos 15 a 30 minutos e aí eu vou mostrar pra você como ficou a mecha teste e qual foi a resposta desse cabelo. Acompanhe comigo. Dá uma olhadinha aqui no resultado da mecha teste do nosso cabelo. Ó, vamos ver? Vou puxando ele pra tirar bem ali a quantidade de pigmento. E a gente já consegue perceber o quê? Que o cabelo ele não tem resistência, ó. Aqui ele tá natural, aqui ele alcançou fundo 8 e aqui ele não saiu nem do fundo 6, tá? Ele não conseguiu sair, sobrecarga de pigmento. A ponta onde tava mais porosa saiu um pouco mais de pigmento, mas não tem resistência nenhuma, ó. A pontinha ficou bem fraca mesmo. Por quê? Por conta da quantidade de produto químico que ela já tinha e também porque ela tinha uma mecha embaixo dessa coloração e o cabelo estava extremamente ressecado, tá? Então foi exatamente essa a resposta. E a resposta pra esse cabelo é não. Não é possível descolorir até que a gente recupere bastante, trate ele e devolva ali a saúde que ele perdeu na descoloração passada e com a sobrecarga de pigmento. O ideal é fazer uma reconstrução. Aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos, inclusive falando sobre tratamentos capilares. Vai lá conferir o que eu faria nesse cabelo e veja como é o passo a passo de uma ótima reconstrução. Bora? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!